Você nos ensinou sobre o amor Nos mostrou como sermos irmãos Mas as histórias continuam as mesmas Parece que não aprendemos a lição O ser nos ensinou sobre o amor Nos mostrou como sermos irmãos Mas as histórias continuam as mesmas Parece que não aprendemos a lição É sempre um beijo que antecede a traição E no final sempre todos davam as mãos Deus temos que aprender o que é o amor A cada dia Não deixa morrer em nós a tua poesia Todos conhecem a nossa retórica Ninguém nos vê colocá-la em prática Ao ver a oportunidade surgir De lavar os pés e temos nossas mãos É sempre a morte que refresca a memória E no final só nos restam lágrimas Mas Deus temos que aprender o que é o amor A cada dia Não deixa morrer em nós a tua poesia Deus temos que aprender o que é o amor A cada dia Não deixa morrer em nós a tua poesia Será que o sacrifício valeu? Só pra trazer emoções Enquanto as lágrimas caírem E não toquear o coração Deus temos que aprender o que é o amor A cada dia Não deixa morrer em nós a tua poesia Se não é sério Enquanto as lágrimas caírem Então as lágrimas caírem Minha em quando